O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe O Mãe Nunca me vou esquecer disto A Tua Casa Branca Sempre tão cheia O nosso jardim Todo, tudo em flor Verdes, vermelhos Rosas sem dor Meia despida Abri a porta Sei E o sol desceu Um ano quente As flores lançavam sorrelhas De bronzes sentidas O céu era diferente E as palavras calaram-se em mim A minha boca parou-lhe respirar As palavras caíram Folhas no chão Entrei de novo em casa Sorri Com as abelhas na palmaia Quente Corredondo silêncio como fundo Descerá amanhã sobre fundo As polvenhas às lezenas alinhadas Debaixo das macieiras a olhar e a olhar E sem se mexerem E eu me perguntei Mãe As abelhas não se mexem Mãe As abelhas estão doentes As abelhas estão doentes Mãe Oh homem Só depois Semadas depois A bondagem está tudo Sobre as assinantes que existiram entre nós Por acaso em pedintes Oh mãe Aconteceu-nos um assinante nuclear No nosso jardim um assinante nuclear As avelhas sabiam E eu percebi que o menino vem Pelo ardo de mim e o de macinho Para aumentar a distância que os separa Mãe Oh mãe, oh mãe Como uma abelha queres ser Uma abelha que não quer mulher Mãe Oh mãe, oh mãe Oh mãe Oh mãe, mãe, mãe Encima-me a fazer uma bomba atónica Mãe Oh mãe, oh mãe, oh mãe Mãe! 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 Ensina-me fazer uma bomba toda minha mãe! Papá! Papá! Mãe! Mãe! Ensina-me ser um palhaço! Ensina-me ser um palhaço! Mãe! Mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! Oh, mãe! 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 Foi mais ou menos. Obrigado.